Eu sou o Hernani da Silva Mudanice, sou um rapper moçambicano e pop R&B. Estou no game já há mais por aí de 10 anos, comecei muito jovem, eu era um miúdo, ainda sou muito caveiro, tipo, meus colegas nos times acabavam aulas nas sextas, então fim de semana, epa, vamos à piscina, pessoal. Eu não era incluído aí nessas cenas, então acabava ficando muito tempo em casa e como tinha maltado MTV Bass Channel O, graças a Deus, assisti esses Pharrell's, Jay-Z's e tentei imitar, é para conseguir imitar e sair, criar a minha própria pessoa e hoje estou aqui onde estou a ser entrevistado pela Bantumé. O que acontece é que a gente sempre teve essa força, essa curiosidade, essa oportunidade de pôr as coisas na internet para espalhar mais. Então a forma mais rápida é pelo streaming e posso dizer que só nos últimos anos é que já iniciou a coisa de saber que pode-se fazer algum cheese, algum cheese, né, algum cheese com isso, com o streaming. Eu sempre fui curioso nessas coisas de internet e PC, então no que diz respeito à tecnologia, epa, eu que estou à frente de quase tudo que eu faço, eu desde puto, já ponho as músicas na net, tinha um blog que distribuía músicas, músicas moçambicanas, depois tenho o meu próprio blog, que é onde encontro quase todas as minhas músicas, hernandasilva.com, já bora. Não é por acaso que também o curso que eu fiz, eu, tipo, eu, gramadinho de computador, internet, telefone, então fui mesmo seguir informática, eu disse, é para mim, meus pais, quero fazer informática, eu acho que isto é que... Então, no que diz respeito à gestão da minha carreira em termos de internet, eu que faço tudo, os updates, as músicas no iTunes e nas outras vendedoras, mas claro, também tenho uma outra equipe muito grande que é a Simblad, é um negócio de família que ajuda-me nas outras áreas. Yo, what you do? Hernando da Silva, mais uma vez, só mandar um props a todo o pessoal, fiquem atentos às minhas novas cenas, com artistas tanto moçambicanos como Tugas e angolanos, vou procurar trazer uma boa cena para vocês consumirem, consumam também as cenas que já saíram.